Chegou a hora de ficar bem informado com o que é notícia no portal SPB. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Seis Sigma aqui em João Pessoa aponta o prefeito Luciano Cartacho como favorito na disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo ano. O senador José Maranhão aparece na segunda colocação. Lídia Feliciano, João Azevedo, Cássio Cunha Lima e Romério Rodrigues também são citados. O conflito interno está deixando o clima tenso entre delegados e policiais civis aqui da Paraíba. A própria Secretaria de Segurança do Estado já reconheceu que existe um estranhamento entre as categorias. E falando em segurança, a Polícia Militar irá reforçar as ações neste final de ano. Ao todo, mais de 2 mil policiais militares irão atuar no combate ao crime. Para ficar bem informado, você já sabe, basta acessar www.maispb.com.br. Legenda Adriana Zanotto